Agora, gente, nós vamos fazer o nosso camarão, né? Pra comer junto com o carajé. Gente, eu tô dando risada porque, pelo amor de Deus, como é gostoso isso, hein? Aqui nós vamos colocar azeite de dendê pra fritar o camarão. O camarão você vai temperar ali, você pode temperar com cebola e sal, mas eu vou temperar só com sal, tá, gente? Porque eu gosto de tudo bastante simples, sabe? Porque eu não tô com saco pra temperar a cebola, né? Aí você deixa, então, como diz, você deixa esquentar o seu azeite, né? Aqui nós temos o nosso camarão já com sal. Quando o azeite estiver já quentinho, você já pode colocar os seus camarões, então, que é o camarão que vai acompanhar o... Como diz? Seu canajé. Eu, na verdade, você pode tirar a cabeça se você quiser também, tá? Eu vou pôr tudo inteiro porque foi o jeito que eu comi lá na Bahia, tá? Eu fui tirando conforme eu ia comendo lá. Então, vou fazer do jeito que eu fiz lá. Do jeito que eu comi lá, né? Aí você vai mexendo ele até ele ficar rosinha. Temperei só com sal, tá? Temperei só com sal, tá? Você pode fazer com camarão limpo também, tá, gente? E eu tô fazendo assim porque eu quero fazer... Lembrar a Bahia, né? Bom, tá bem douradinho já. E aí agora a gente reserva esses camarões aqui pra comer junto com... Ui! Comer junto com o... O carajé, tá? Vamos separar eles aqui. Gente, eu já provei um. Tá muito bom, viu? Meu Deus! Eu vou deixar com ele pra cá, ó. Desligamos esse fogo aqui. E vamos fazer o acarajé. Gente, pro acarajé, ó... O feijão fradinho... Aqui eu tô usando só 250 gramas. Vai dar bastante bolinho assim mesmo. E vocês vejam que ele saiu todinho aqui a casquinha, né? Não ficou nem uma casquinha aqui. Nós vamos usar... Pro acarajé só vai cebola batida, que eu vou mostrar pra vocês. O feijão fradinho e sal. É só essa receita, então, do acarajé. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o acarajé, tá? Você não deve colocar a colher aqui. Só mesmo chacoalhar pra cair a água, tá? Vendo essa água aqui, você vai desprezar da cebola. Pra misturar com o feijão. Você vai bater depois o feijão no liquidificador. No meu caso, vou fazer com o mixer, porque eu não tenho liquidificador. E também o sal. Então, na receita do acarajé, vai só a cebola, o sal e o feijão, tá? Enquanto a cebola escorre, gente, eu vou preparar aqui o nosso vinagrete, tá? Então, pro vinagrete, você vai colocar aqui um pouquinho também aqui de salsinha e cebolinha. Se você gostar de, não chama aquele, coentro, você coloca. Eu não gosto muito, então eu não vou colocar, tá? Então, eu vou colocar só a cebolinha e salsinha. Vou pegar aqui, peraí. Aí você vai temperar com azeite, sal e vinagre, tá? Não temperei antes, porque eu não queria deixar murcho, né? Aqui você vai colocar aqui aproximadamente aí uma colher de azeite de oliva. Uma colher de vinagre, eu tô usando aqui o vinagre de maçã. E sal a gosto, tá? Também não vou colocar muito sal, não, porque sal demais não faz bem, né? Também não fica tão saboroso. Aí agora é só misturar o vinagrete, salivando. Pra fazer a nossa salada, então, que vai no nosso acarajé, tá? Gente do céu! Isso é bom demais, viu? Que saudades de Salvador, meu Deus do céu! Vamos guardar, então, aqui o nosso vinagrete pra acompanhar depois o nosso vatapá. Vamos ver se vai dar certo, né? Por enquanto, tudo que eu fiz tá bom, hein? Não querendo me gabar. Hum, bom demais. Vou guardar na geladeira, porque o vinagrete tem que tá bem fresquinho, né? Desculpe o vinagrete tem que ser vencido né? Tá bom demais. Aqui vamos lá, tchau. E agora eu vou usar a geladeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.